Eu peço o coração, alimentei eu e o meu sonho, Sentei o meu coração, e hoje vim com essa história. Eu peço o coração, e hoje vim com essa história. Eu peço o coração, e hoje vim com essa história. Eu peço o coração, e hoje vim com essa história. Eu peço o coração, e hoje vim com essa história. Eu peço o coração, e hoje vim com essa história. Eu peço o coração, e hoje vim com essa história. Eu peço o coração, e hoje vim com essa história. Eu peço o coração, e hoje vim com essa história.